Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção Ouça o meu chamado através dos mundos Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção Ouça o meu chamado através dos mundos Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção Ouça o meu chamado através dos mundos Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção Ouça o meu chamado através dos mundos Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção Ouça o meu chamado através dos mundos Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção Ouça o meu chamado através dos mundos Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção Ouça o meu chamado através dos mundos Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção Ouça o meu chamado através dos mundos Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção Ouça o meu chamado através dos mundos Jovem, mãe anciã, esteja aqui, escute essa canção Ouça o meu chamado através dos mundos, jovem, mãe, ânsia